Olá, meu Deus, sou o Felipe FM do blog J2C Repórter. Estamos aqui com a professora Benedita, estamos prestigiando aí esses 25 anos do Padre Gilton. E vamos falar da importância, como é que ele vê aí a representatividade do Padre Gilton também aqui com o Sr. Dombira. Boa noite, professora. Boa noite. Eu conheço o Gilton muito antes de ordená-lo, dele ter sido ordenado. Então, nesses 25 anos de vida sacerdotal e dele ter vindo, estar aqui hoje em nossa paróquia e nós estarmos juntos festejando, né, celebrando 25 anos de vida sacerdotal, é, de fato, falando de maneira redundante, uma vida. Então, para a nossa paróquia, hoje é momento de festa, é momento de alegria, é momento de ação de graças. A gente hoje está celebrando os 25 anos de vida sacerdotal do Padre Gilton. De maneira carinhosa, eu sempre chamo de Gilton, porque o único padre da nossa diocese que eu chamo de padre realmente é Antenor, porque nós crescemos, quer dizer, ele nos viu crescer aqui na paróquia. Mas, para a gente, hoje é um dia de festa, é um dia de graça, é um dia de alegria, é um dia de agradecimento a Deus, porque não é fácil, nos tempos de hoje, alguém dedicar sua vida à igreja, dedicar sua vida ao compromisso do reino de Deus, dedicar sua vida à comunidade, ao sacerdócio, a praticar aquilo que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo disse, ide pelo mundo e o Evangelho anunciai, ide e batizai em nome do Pai e do Filho. Então, uma pessoa no tempo de hoje, deixar toda a sua vida em meio a tantos contravalores que nós vivemos hoje, seja o capitalismo, seja tudo que a gente vê e que a gente percebe que vive hoje, alguém, um homem, um jovem, deixar tudo para seguir a igreja, para servir a comunidade. A gente tem que agradecer a Deus pelo dom da vida dele, pelo dom do seu sacerdócio e pedir a Deus que mostre, que encaminhe outras pessoas, outros jovens e que sempre nós estejamos aí também apoiando os sacerdotes, os jovens e a comunidade. A gente tem que agradecer a Deus.